O governo apresentou na pedida o proposto de alteração da Lei Número Valu para a Reunruacia, quando a Comissão Anticorrupção foi urgente para o Parlamento Nacional. O vice-presidente da Comissão A deve tratar o assunto constitucional na justiça, Patrocínio Fernandes Ateten. A Comissão A foi aparecer na pedida de urgência do seu governo. Não há o Parlamento Nacional que se delibera a plenária extraordinária para o pedido de referência. A Comissão A se movilizar a iniciativa do governo com alteração do Estatuto. A Comissão Anticorrupção Unidiana, alteração. E o governo mais o pedido de urgência também é uma boa comissão. Mas o Parlamento Russo, a sua comissão, foi a minha parceria com a pedida de urgência. Eu não tenho a minha apreciação com a matéria de pedido de urgência do seu governo. Eu não tenho a minha apreciação com a matéria de pedido de urgência do governo. Eu não tenho a minha apreciação com a matéria de pedido de urgência do seu governo. Eu não tenho a minha apreciação com a matéria de pedido de urgência do seu governo. Eu não tenho a minha apreciação com a matéria de pedido de urgência do seu governo.